É o Jornal CAC News Mais uma edição Mais uma edição do CAC News Tá, volto pra gravar? Já tá? Fala pessoal, Gley, Style My Story Hoje, depois do final de semana Deu pra tirar um pouco da Que a gente bebeu bastante cerveja Ah, sábado foi pesado Deu pra dar uma zopilada Que precisava de um timing E aí a gente conversou com bastante gente No final de semana, tá vendo muito vídeo E é uma coisa que a gente quer fazer É a questão de fazer Cara, o decreto realmente é muito grande É 30 páginas, né? É, são 80 artigos no decreto E aí, cara, é uma confusão E aí o que a gente vai fazer? A gente vai trazer Tópicos, né? E o primeiro tópico É realmente o que o pessoal Tá preocupado, até eu vi o vídeo lá De uma live do Luciano Lar, mas De repente ficou um pouquinho longo, que é a questão Da validade de documentos, a gente vai chegar lá, né? Mas eu vou abordar aqui os tópicos Que o Narvazzo fez um resumo e uma coisa Muito importante que vai salientar Que eu acho, que eu já falei isso aí Em outro vídeo, que a gente tem uma diferença Entre o pessoal que tá fazendo o vídeo A gente tá testando Exatamente Porque a gente tem o... As pessoas que estão aqui no clube Que estão solicitando documentos E a gente tá movimentando E dando entrada, enfim Pagando GRU Fazendo tudo que tem que fazer Pra ver como estão esses documentos Então o primeiro tópico aqui Todos os documentos continuam com validade Em todo o território nacional, né? Isso significa que você pode continuar utilizando os meus documentos Como PORT, POST, CR, CRAF e GT Isso aí até é uma coisa que o pessoal tá muito preocupado, né? Todos esses pontos que o Gleice vai abordar hoje São os pontos que são os mais falados até o momento Pela galera que vem aqui no clube pra tirar E quer saber o básico do básico Então, que nem o Gleice falou O decreto por si é muito extenso Vai ser feito um material pra isso Mas hoje é muito importante esses pontos Que vocês assistam até o final Pra entender o que que eu posso e o que que eu não posso Com a minha arma que eu já tenho Exatamente Então hoje o que tu tem segue igual Não se esqueça de compartilhar Se inscreva no canal E seja membro, ajuda a nós Agora tem uma questão lá que eu esqueci de falar Você que fizer qualquer pacote de membro lá A partir de R$7,99 Já tá no grupo do WhatsApp da área MyStore A não ser a questão da validade do CRAF Que tá a partir de hoje valendo pra 3 anos, tá? O resto tá exatamente igual É, só isso ainda não foi alterado no sistema, né? Exatamente Será que vai vir CRAF novo? Eu acredito que não Acredito que como os outros CRAFs até Onde a gente teve um período ali Antes do Bolsonaro assumir Onde os prazos foram estendidos Não precisaria trocar o documento de CRAF Mas isso ainda tá por adaptação, né? Então a gente tem que aguardar mais um pouco Pra ver como é que vai suceder, né? Exatamente Então tudo, pessoal, é o que tá valendo hoje Provavelmente vai ter alguma coisa Que vai mudar no decorrer dos dias, tá? Outra coisa O CG Corp está com quase todos os serviços temporariamente suspensos Emissão de CR, autorização de compra, registro de armas, apostilamento em geral Ou seja Então a documentação que foi dada a entrada lá Ou que tá lá aguardando Vai ficar aguardando A não ser GT GT tá saindo, né? GT saiu Quer dizer O serviço está habilitado no CG Corp Porém Primeira notícia já Que bate com o decreto ali Local de destino Do seu treinamento Da sua GT, tá? A validade dela não foi alterada Isso é uma coisa que eu achei estranho Porque se o decreto julgava que ela seria emitida pela PF Mas mesmo assim os caras já inseriram no CG Corp Não sei porquê, né? Ainda não tramitou todo o decreto Todo o processo que eles falaram que ia rolar Ela está vindo com validade de 3 anos Ou seja, a mesma data da GT anterior, né? Até o início do decreto ali E tem um presentinho lá Que agora é o local de destino Ou seja, quando tu faz a solicitação de guia Tem uma opção lá que você tem que dizer qual é o seu destino Ou seja, a arma vai ser transportada da sua casa Para o clube de destino Exatamente Que é muito estranho Então aquele negócio de tu ir em qualquer clube Não tem opção de mais de um endereço Então não tem aquele negócio Ah, minha GT eu vou ir na Armistore E vou ir em um outro clube lá em outra cidade Apenas um endereço na GT E também não tem opção de se tu quiser fazer outra GT Não tem, né? É, isso a gente vai ter que testar Tem que testar também Talvez se o cara for filiado a algum outro clube Se é possível pedir mais de uma GT, né? Pois é, tá muito louco com as coisas Classificação dos calibres Ela ainda está sendo estudada Até porque eu vi alguns vídeos E tem uma questão lá Tem o artigo 11 lá do decreto Que deixa subentendido que se por acaso A Polícia Federal O Exército Avaliar Eles podem entender que um calibre que é restrito Não é restrito Ou vice-versa Exato Pode ser tão bom quanto ruim, né? Então isso é uma coisa que está lá Está escrito no decreto Então vamos ver se nos próximos episódios Vai ter alguma coisa sobre isso E uma coisa Até que o pessoal está batendo muito na tecla É a questão do 38 SPL, né? Que a partir do decreto Ele está como restrito Então isso aí deu um problema muito grande Nas empresas de segurança Eu acho que os caras não imaginaram, né? Que isso aconteceria É, porque tem uma diferença ali, né? Tem um estudo Depois que ele é mais joules 437, né? Exato Que é 2019, eu acho Pela portaria 1222, se não me engano Do exército do ano de 2019 Ele foi classificado como permitido Como entrou naquele balaio lá de todos os calibres, né? Mas com energia de 437 E o decreto novo, esse, limita em 407 joules Então o cara da porta de banco lá A partir desse momento Ele está com calibre restrito É E calibre restrito não pode ser usado para defesa Não é? Exceto esporte Exceto esporte, exatamente Outra coisa importante aqui É a questão da aquisição de insumos Que o pessoal estava falando Estava liberado só para pessoa jurídica Não, está liberado também para pessoa física A partir do decreto Então você, pessoa física Que precisa adquirir insumos Pode adquirir E tem uma outra coisa aí Que é bem relevante também Que é a questão de compra de munição Para calibre restrito Então Agora está liberado não Então tu quer ter uma arma lá E precisa comprar uma munição de 556, 454 Enfim 44 Magnum Pode comprar diante desse decreto A gente não sabe até onde Porque é outra coisa Vale o entendimento também, né? Outra coisa importante também Que a gente ficou sabendo hoje É a questão de luneta reddot E carregador Carregador Cara, era o entendimento da lei lá Tem gente que entendeu Tem gente que não entendeu É liberado, tá? Desde o decreto de janeiro Estava liberado, tá? Então luneta e reddot Pode comprar A gente já viu aí Tem um pessoal aí desovando As lunetas e reddot Com desconto, inclusive, né? Então aproveitar Aproveitar Todos os processos que estavam em análise Continuam em análise Até o momento Não tivemos nenhum processo indeferido Ou restituído Portanto, vamos aguardar Novas orientações E movimentações da PF ao exército Foi aquilo que a gente falou no início É Toda a documentação que está parada lá Ela segue parada lá Principalmente você lá Que fez seu CR no final do ano passado Que até agora não saiu Ele segue lá em análise Por enquanto não teve nenhuma movimentação E também o pessoal da posse, né? Porque a gente tem processo em andamento Que entrou em análise Já fazem alguns dias aí E ele continua em análise, tá? Ele não foi derrubado Não foi indeferido Então eu acredito Que o pessoal esteja conversando lá E vamos torcer que saia, né? A gente acredita que... Se sair a gente faz um vídeo Já faz um vídeo E falando assim Mostrando Falando, mostrando Nem que seja só rápido Para mostrar sobre isso aí, tá? Outra coisa importante da Polícia Federal Que é a aquisição de armas de fogo Que eram quatro Passou para três Passou para duas agora, tá? Isso continua Está valendo Duas armas Duas armas E uma coisa importante Que eu até perguntei para o Narvaso Que é a questão assim Se você já tem um limite Que eram quatro armas E passou para três Você no momento Não pode fazer mais aquisição, tá? Está no limite Porém essas armas Não tem que ser devolvidas Em nada Você só tem um outro limite, tá? Isso aí tem que ver lá daqui Três anos Não, cinco anos Cinco anos Porque não mudou o prazo Da validade do craft Então tem que ver isso aí Lá depois O que vai ser feito Mas eu acho que vai seguir igual, né? E o mais importante agora Que é o que estão me perguntando muito O limite de armas Para quem já tem CR Vai depender do seu nível Um, dois ou três Ou seja Nível um Até quatro armas De calibre permitido Nível dois Até oito armas De calibre permitido E nível três Até dezesseis armas Sendo doze de calibre permitido E quatro de calibre restrito Vale salientar também Que para você Que tem autorização de compra No sigma De arma Não importa Se ela é de calibre permitido Ou restrito Pode estar fazendo aquisição De arma de fogo Acho que no período de noventa dias, né? É A partir da publicação É, a gente só tem esse impasse Que agora O CISG Corp Hoje Nessa data Está parado, né? Não consegue pedir autorização Tal Que nem o inglês falou Só sai GT Mas eu acho que Vamos ajustar isso bem breve É, porque isso aí Está previsto até lá no decreto, né? Exatamente Cara, é por aí O próximo vídeo A gente vai fazer amanhã A gente vai pegar outros temas E abordar E vamos ver se toda Para não ficar tão longo esse vídeo Quanto tempo deu aí Dez minutinhos Dez minutinhos Olha só que maravilha E aí você vai nos acompanhando E outra coisa que eu falei A diferença que eu falei Lá no início Que a gente tem como testar Que é o que a gente está fazendo Beleza? Valeu! Deixa eu só ver uma coisa aqui